O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta terça-feira, dia 21 de abril. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado federal Marcelo Castro, relator do projeto da reforma política, que está tramitando no Congresso Nacional, participou nesta segunda-feira de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A propositura e requerimento para a realização da audiência pública para debater a reforma política foi do deputado Severo Eulálio, do PMDB. O parlamentar ocupou a tribuna e explicou o que o motivou a propor a audiência e também a análise dele do debate na Assembleia Legislativa. Muito proveitosa a audiência que nós tivemos aqui, escutamos a palestra do deputado Marcelo Castro, muito esclarecedora. Atualmente no sistema pluripartidário do Brasil, são 32 partidos existentes e 28 buscando regularização no Tribunal Superior Eleitoral. Estes e outros temas, como financiamento público de campanha, duração de mandatos, coligações, foram debatidos aqui na Assembleia Legislativa com a presença do relator da reforma política no Congresso Nacional, deputado federal Marcelo Castro. Como é uma matéria de interesse geral, quanto mais a gente ouvir a sociedade brasileira, mais chance nós teremos de errar menos. A minha posição particular e para onde caminha a Comissão de Reforma Política é para a coincidência das eleições. Nós achamos que é uma despesa desnecessária, é uma coisa desgastante, eleições de dois em dois anos. Deputados estaduais de diferentes partidos opinaram sobre a reforma política e a audiência pública. Uma reforma dessa natureza atinge sobretudo os pequenos partidos. E há uma necessidade desse debate, não trazer esse prejuízo principalmente para os partidos ideológicos. Eu gostei aqui do debate a apresentação lúcida do deputado Marcelo Castro, muito realista, muito lúcida. Eu espero que o Congresso dessa vez entenda que é necessário de fato uma reforma. Foi claro, mostrou conhecimento profundo da matéria, mostrou o caminho, mas só tem um remédio para tratar, abaixo de Deus. O povo, o povo cobrar desses que compram voto, dessa parte que compra voto, desses empresários que investem no político e o povo cobrar que seja mudança da atitude política do nosso país. O Brasil quer uma reforma política, quer uma reforma fiscal, uma reforma na educação, uma reforma na saúde, mas quer uma reforma feita pela Assembleia Constituinte, uma reforma feita pelo próprio povo. Enquanto da tribuna, o deputado Marcelo Castro explicava de maneira detalhada os itens de repercussão geral da reforma, no plenário e nas galerias, uma plateia acompanhava com atenção. Eram representantes da OAB. OAB continua defendendo um financiamento democrático de campanha, continuamos defendendo a não unificação das eleições. De movimentos comunitários e populares que fizeram perguntas ao deputado. Seria interessante se fosse um plebiscito, já que não vai ser o plebiscito, ou então criar uma constituinte exclusiva para isso aí. Também de segmentos religiosos. Eu acredito que com o fim das coligações, os candidatos vão ser mais valorizados dentro dos partidos. E de representantes de outros poderes legislativos. Eu acho que todos os vereadores e prefeitos, a eleição a princípio é próximo ano, eleição de quatro anos, mas quem sabe pode prorrogar para mais dois anos. E lideranças políticas que acompanham a tramitação da reforma no Congresso Nacional. Eu acho que esses três consensos, acabar com a reeleição, unificação de mandato e acabar com coligação proporcional. Se nós avançarmos nesses três itens, já teremos uma mudança muito boa. A vice-governadora, Margarete Coelho, representou o poder executivo estadual. Sei que cansa todo mundo a eleição de dois em dois anos. O eleitor mesmo, às vezes, se ressente desse chamamento tão intenso e tão frequente às urnas. Mas olha, votar é muito importante. A Assembleia em Foques está acabando, mas continue nossa programação, acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.